E a alopécia, o que é, o que tem por trás de alopécia? Primeiro, a alopécia é a perda dos pelos, cabelos, né? Então, o que acontece? Existe uma dinâmica simbólica, toda vez que você vai entender doença, você tem que ver símbolo. E o cabelo, pelo, ele representa muito liberdade, identidade, tanto é que as mulheres têm um cuidado enorme com o cabelo. E aí, de repente, começa a ter perdas, e essas perdas, fica assim, primeiro, pesquisar perdas, outra, perda da identidade, e muitas vezes você consegue ver culpa, então tem julgamento, culpa e punição, e a punição é como se fosse cortar os cabelos ou tirar os cabelos, como se eu tivesse aprisionado, tanto é que na prisão é comum cortar-se o cabelo, mas é para não ter piolho, mas corta-se os cabelos. Então, essa imagem, pode procurar que você vai descobrir coisas interessantes aí. Legenda Adriana Zanotto